Além de serem dois famosos atores que interpretam super-heróis nos cinemas, Henry Cavill e Ben Affleck são dois magnatas que sabem muito bem como usufruir de todo o luxo que o dinheiro pode lhes oferecer. Mas você já parou para pensar qual deles possui a vida mais luxuosa? Nesse vídeo você vai assistir uma batalha acirrada entre Henry Cavill vs Ben Affleck. Então agora, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção Todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag inscritosabetudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Round 1 De mansões no exterior Os dois atores parecem gostar de investir em imóveis fora dos Estados Unidos. Mas quem será que possui as propriedades mais luxuosas? Ben Affleck, por exemplo, possui um grande refúgio de 35 hectares em Hampton, na Geórgia. Apelidado como The Big House, a propriedade conta com uma casa principal de 560 metros quadrados de arquitetura clássica e um outro alojamento esportivo com estrutura de madeira e aço bastante rústico e aconchegante, capaz de acomodar até 20 pessoas. Certamente o ator pode desfrutar de bons momentos de descanso nessa casa de veraneio, escapando de sua rotina de trabalho intensa nas grandes cidades. É inclusive possível aproveitar a bela vista para o rio North Newport, além de poder passear com seus barcos que ficam estacionados em um cais. Sabe-se que essa propriedade foi comprada por Ben em 2003, pertencendo ao ator por muitos anos, até que em 2018 ele decidiu listá-la no mercado pedindo o valor de 45,25 milhões de reais. Harry Cavill, por sua vez, não fica nada para trás. Apesar do endereço de sua atual residência não ter sido divulgado, o ator vive numa elegante casa, Mews, no bairro South Kensington, em Londres, capital da Inglaterra. Este estilo de residência recebe esse nome porque antigamente eram cavalariças, mas com o passar do tempo foram remodeladas, se tornando edifícios modernos e sofisticados, apesar de não serem muito grandes. Além disso, as casas cavalariças ficam em ruas mais tranquilas da cidade, sendo o tipo de moradia ideal para Henry Cavill, que gosta de levar uma vida menos agitada quando não está atuando. Entre os ambientes que ele mostrou da casa estão o cômodo em que já foi visto montando um computador e outro onde costuma se divertir. De acordo com algumas corretoras, as casas Mews, situadas em South Kensington, custam em média 19,4 milhões de reais. Mas esta não é a única residência em que o ator morou no Reino Unido, pois ele cresceu em uma grande mansão localizada acima do Vale de Voo, na ilha de Jersey, que tem uma forte influência da cultura francesa. A mansão de 1870 tem uma arquitetura moderna, possuindo piso de madeira original e diversos ambientes aconchegantes em seu interior. A sala de estar formal tem grandes janelas de vidro que trazem a luz natural para o ambiente interno, enquanto a cozinha espaçosa contém uma ilha de chef no centro e a sala de jantar tem portas de vidro que se abrem para o deck. A mansão também possui um salão de música, outro ambiente de estar e sete quartos acolhedores, sendo que a suíte master inclui um banheiro privativo e tem portas francesas que levam a uma varanda. Já na parte externa, a propriedade contém um grande jardim paisagístico de 3.600 metros quadrados, que inclui uma casa de hóspedes de estilo rústico, deck de madeira com um pátio e uma banheira de hidromassagem. O local também possui uma estufa, garagem para vários veículos e uma bela vista para um lago. Segundo algumas fontes, a mansão foi vendida em 2016 por 22 milhões de reais. E pelo fato dos dois atores terem imóveis com a soma do preço bem parecido, vamos considerar esse round empatado. Ponto para os dois. Round 2 Carros Na hora de usufruírem de bons automóveis, os dois atores não gostam de economizar. Mas quem será que possui a coleção mais cara e luxuosa? Ben Affleck, por exemplo? Quando se trata de clássicos, ele já foi dono de... Um Cadillac Vial Coupé de 1973, automóvel que vale por volta de 180 mil reais. E um Chevrolet Chevelle SS, carro que custa cerca de 255 mil reais. Outros automóveis mais atuais que bem possui são... Um Chevrolet Bourbon, veículo de grande porte que custa por volta de 315 mil reais. Um Dodge Challenger SRT Hellcat, carro de grande estilo. E alta performance que vale cerca de 330 mil reais. Um Lexus LS Sedan de luxo de motor V6 de 460 mil reais. Um Range Rover Vogue SUV potente e robusto, que oferece passeios de grande estilo que vale por volta de 510 mil reais. Um Tesla Model S, carro repleto de facilidades digitais, além de ter grande autonomia que custa cerca de 510 mil reais. Um Audi S8, esportivo sedã de luxo de motor V8, em versões mais novas, custa cerca de 600 mil reais. Um Mercedes S63 AMG, um automóvel de extremo requinte e poder que vale por volta de 865 mil reais. Um Bentley Bentayga SUV luxuoso, que oferece conforto e muito estilo, o que justifica o valor de 966 mil reais. Talvez um dos automóveis mais caros da garagem do super-herói é um Bentley Mulsanne, um sedã de grande porte, muita elegância, o qual pode chegar a custar cerca de 1,6 milhão de reais. Ben também já estampou matérias em jornais, por seu filho de apenas 10 anos de idade ter batido um Eros. E uma BMW, em uma concessionária de luxo, imagina o prejuízo que o ator teve que bancar. Henry Cavill já foi fotografado com o Jeep Gladiator Rubicon, um veículo 4x4 avaliado em torno de 230 mil reais. Ele também já foi visto saindo de um Mercedes LE 450, um SUV espaçoso e confortável, que pode ser encontrado custando por volta de 300 mil reais. Cavill também já postou em seu Instagram uma foto em seu Audi e-tron, um belo SUV totalmente elétrico, com autonomia de bateria para mais de 430 quilômetros. Não é à toa que para adquirir um carro desses, pode ser necessário desembolsar mais de 330 mil reais. Da mesma marca, ele também postou fotos com o Audi Q8, outro SUV ainda mais luxuoso da montadora alemã, que pode chegar a custar mais de 390 mil reais. Ainda na casa dos seis dígitos, o ator já postou uma foto com o seu Bentley Bentayga. É um SUV super-luxuoso, capaz de oferecer muito requinte e conforto para todos os passageiros. E talvez seja por isso que os modelos mais recentes chegam a custar mais de 930 mil reais. Henry Cavill também já foi visto dirigindo um McLaren MP4-12C, um super-expositivo feito para quem gosta de velocidade, cujo preço pode chegar a ultrapassar a casa de 1 milhão de reais, dependendo do ano. Ainda mais luxuoso, ele também já postou várias fotos com o seu Bentley Continental GT, carro super-sofisticado, feito para quem gosta de requinte. O interior do veículo é deslumbrante, com um acabamento de primeira linha, além de claro, ser equipado com um motor super-potente capaz de ultrapassar facilmente os 290 km por hora. E é por isso que o veículo é avaliado em torno de 1 milhão de reais. O ator também já foi fotografado com uma Ferrari 458 Itália, um belo carro capaz de chamar muita atenção por onde passa, sendo um grande ícone da Ferrari. E para ter esse incrível carro, pode ser necessário desembolsar por volta de 1,3 milhão de reais. Já em uma campanha publicitária, Henry Cavill tirou fotos com o Rolls-Royce Wright, sugerindo especulações que ele possui esse luxuoso automóvel. E se esse incrível carro realmente pertencer ao ator, é provável que ele tenha desembolsado mais de 1,8 milhão de reais. E pelo fato do ator, do super-homem, ter veículos um pouco mais caros, ele ganha esse round. Ponto para ele. Round 3 Luxus Sendo dois atores bem-sucedidos, não é surpresa que eles gastem dinheiro com coisas nada baratas. Henry Cavill, por exemplo, é apaixonado por motos, já tendo sido visto com belos brinquedinhos como Ducati Multistrada 950 de R$ 67 mil, Ducati Enduro Pro de R$ 83 mil, Ducati Diaval de R$ 120 mil e até uma incrível Ducati Panigale V4S, uma supermoto equipada com mais de 1.100 cavalos de potência, sendo ideal para quem gosta de dar passeios mais radicais. Para se ter uma ideia, essa moto consegue atingir uma velocidade máxima superior a 320 km por hora. E não é à toa que o seu preço pode chegar a ultrapassar os R$ 150 mil. Já na hora de se vestir bem, ele já foi visto usando belos relógios como Omega The View Howard Vision de R$ 22 mil, Omega Sea Master Planet Ocean de R$ 26 mil, Cartier Tank American de R$ 36 mil, Geige LeCoultre Polaris Conograph de R$ 48 mil, Geige LeCoultre Polaris Memovox de R$ 92 mil e até um Rolex Day-Date 60º aniversário de R$ 551 mil. Ben Affleck, por sua vez, também parece gostar de relógios. Como presente de sua amada Jennifer Lopes, Ben Affleck ganhou nos anos 2000 um relógio Frank Miller Sintre Corvex, feito em aço inox, que custa cerca de R$ 24 mil e 400 reais. Da Grif Cartier, o ator já foi visto usando o modelo Benlon Blue, feito em aço e ouro amarelo 18 quilates, emblemático relógio com algarismos romanos, que vale aproximadamente R$ 35 mil. Dessa mesma marca, ele também possui o modelo Calibre da Cartier, feito em aço e equipado com uma alça de couro de jacaré, custando por volta de R$ 61 mil. E levando mais o preço, o astro de Hollywood foi fotografado usando um Hermes Arcel Lerderlon, um item bastante raro, com limitadas 100 peças produzidas, feito em ouro cinza e fivela de couro, que justifica seu preço de R$ 183 mil. Algumas fontes também dizem que Ben Affleck possui um Rolex Daytona La Montoya, relógio repleto de detalhes, possuindo painel de safira e detalhes em ouro cinza 22 quilates, fazendo jus ao preço de R$ 1 milhão e 400 mil. E por causa da soma dos preços dos luxos serem bem parecidos, vamos considerar esse round empatado. Ponto para os dois. Round 4 Relacionamentos Sendo considerados galãs de Hollywood, não é surpresa que os dois já tenham se envolvido com diversas mulheres, mas qual deles será que já teve a vida amorosa mais agitada? Ben Affleck, por exemplo, teve seu primeiro grande relacionamento com a diretora de cultas-metragens Cheyenne Hotman, com quem ele começou a namorar no ensino médio e com quem esteve por 7 anos. Em 1997, Ben começou a namorar a atriz Gwyneth Petro, e mais tarde trabalharam juntos em Shakespeare Apaixonado. Embora eles tenham se separado em janeiro de 1999, meses depois, eles co-estrelaram no filme em Mais Que Acaso, o que fez reacender a chama entre os dois. Mas no ano seguinte, eles se separaram novamente. Entre 2004 e 2015, Ben Affleck teve um relacionamento com a sua amiga de sete, Jennifer Ganner. Eles se casaram e tiveram três filhos, Violet, Serafina e Samuel. O divórcio foi comunicado dias depois do décimo aniversário de casamento. Affleck também teve um relacionamento de longa distância com a produtora de televisão, Lindsay Choukos, de meados de 2017 a meados de 2018. Depois disso, ele namorou a atriz cubana Ana de Armas, que conheceu no set de Águas Profundas, com quem o ator parecia ter muita química, mas o romance terminou em 2021. Já o relacionamento mais emblemático de Ben Affleck é com a cantora e atriz Jennifer Lopes, em 2002, após se contracenarem no filme Contato de Risco. O casal, bastante popular de Hollywood, se apaixonou e chegou a ficar noivo. Mas o casamento não chegou a acontecer acabando o romance em 2004. Depois de longos anos afastados, o galã se reaproximou de Lopes em 2021 e agora, mais maduros, se casaram discretamente em Las Vegas. Ben Affleck agora se tornou padrasto dos gêmeos de Jennifer com o Mark Anthony, chamados Max e M. Muniz. Henry Cavill, por sua vez, não fica nada para trás, já tendo sido considerado até um dos homens mais sexys do mundo. Especula-se que o ator já tenha se envolvido com belas mulheres, como Ellen Whitaker, em 2009, Gina Carano, em 2012, Kelly Cuckoo, em 2013, Tara King, em 2016, Lucy Cork, em 2017 e atualmente, desde 2021, com Nathalie Viscoso. E é claro que esses relacionamentos são apenas os que vieram a público, já que é bem provável que um homem tão sedutor como ele, já deve ter tido diversos outros romances. E pelo fato dos dois chamarem muita atenção das mulheres, vamos considerar esse round empatado. Ponto para os dois. Round 5 De mansões nos Estados Unidos Os dois atores parecem gostar bastante de investir em imóveis, mas qual deles será que possui o portfólio imobiliário mais caro nos Estados Unidos? Henry Cavill, por exemplo, já foi visto diversas vezes circulando na cidade de Fort Lauderdale, por isso especula-se que ele tem uma casa de 170 metros quadrados na rua Brickhill Drive, que fica na costa sudoeste da Flórida, sendo que o suposto imóvel do ator é avaliado em 8 milhões de reais. Subindo mais o preço, ele também adquiriu uma grande mansão nas margens do lago Shearwood, que ele comprou em 2013, a fim de levar uma vida mais discreta na Califórnia. A mansão foi construída em 2007, possuindo 700 metros quadrados de área interior, e ao entrar na residência é possível perceber a sofisticação do local em todos os ambientes. A sala de estar possui o teto alto, dando maior sensação de amplitude, além de integrar um bar com televisão, uma cozinha com balcões de granito e uma sala de jantar elegante, próxima de grandes janelas de vidro. Já na parte exterior, há um terreno de 1.600 metros quadrados, com vistas encantadoras do lago e das montanhas de Santa Mônica. Também existe uma piscina de bordas infinitas e uma jacuzzi para relaxar. E de acordo com a mídia, Henry Cavill comprou essa bela propriedade em 2013 por 25 milhões de reais. Ben Affleck, por sua vez, não fica nada para trás. No bairro Pacific Palace, em Los Angeles, por exemplo, ele possui uma casa de 1.250 metros quadrados, tendo dois andares e uma arquitetura bastante típica de se ver em solo americano, com paredes brancas e telhados coloniais. Seu interior tem design bastante clean, com pisos de madeira que dão ar mais aconchegante para os ambientes. A residência possui sete quartos no total e nove banheiros, além de contar com closet, uma sala de yoga espelhada, uma sala de cinema particular, um escritório com janela para a mata, uma sala de jogos com mesa de sinuca e uma área de bar para preparar bons drinks. A cozinha, por sua vez, tem conceito aberto e é integrada com outros ambientes, enquanto a sala de jantar é muito bem iluminada com luz natural. Já no exterior da casa, existe uma grande área gramada, com direito a uma piscina refrescante. Esse imóvel foi adquirido por Ben Affleck em 2018, pagando na época o valor de 98 milhões de reais. E tudo indica que o ator possui a propriedade até os dias de hoje. Outra propriedade onde morou Ben Affleck e sua ex-esposa, Jennifer Geiner, fica no bairro residencial de Pacific Palisades, em Los Angeles, na Califórnia. Depois de viver longos anos nessa casa, o Batman a vendeu em 2018 para o cantor Adam Levine, que fez grandes reformas no imóvel. Com um lote de 12.150 metros, a propriedade tem espaço de sobra para oferecer tudo o que se possa pedir em uma mansão dos sonhos. Localizada em uma região bastante montanhosa e cercada por matas, é possível ter muita privacidade e vistas privilegiadas para o centro da cidade. A casa é dividida em três estruturas separadas, sendo a que a casa principal tem 836 mil metros quadrados, a qual passou por impecável repaginada no design, adicionando móveis de alta qualidade e obras de arte que agradam bastante os moradores. Existem cinco quartos, sendo a suíte principal bastante ampla, com direito à vista para o extenso gramado e com uma varanda aconchegante para banhos de sol pela manhã. No total são oito banheiros, mas o da suíte de Adam Levine é todo revestido em mármore, com duas duchas potentes e uma banheira relaxante no estilo de vida californiano. Logo ao lado fica o enorme closet duplo, que é dividido entre o espaço do cantor e o espaço de sua esposa modelo. Em todos os cômodos é possível apreciar vistas para os jardins, das grandes portas e janelões de aço. Existe na propriedade ainda uma sala de jogos com poltronas para assistir um bom filme, uma academia cercada por espelhos muito bem equipada, um escritório que também serve de estúdio musical para Adam trabalhar, e uma casa de hóspedes completa com cozinha e sala de jantar própria, além de quatro quartos. A cozinha é bastante clean e moderna, contando com uma grande ilha central, eletrodomésticos profissionais e uma mesa para café da manhã e jantar. Caso queira receber convidados para refeições mais grandiosas, existe outra sala de jantar enfeitada com prateleiras e livros. Na área externa, repleta de grandes áreas gramadas bem verdinhas, existe uma cozinha aberta para preparar banquetes ao ar livre ou assar carnes na grelha. Isso sem contar a área da piscina, com direito à hidromassagem rodeada com muitas poltronas. Sem dúvidas, é uma mansão única e muito completa, o que justifica seu alto preço. Ben havia comprado essa residência em 2009 por 89 milhões de reais, até que em 2018 o ator decidiu vendê-la para Adam Levine por 162 milhões de reais. Já depois de tomar o seu relacionamento com a cantora Jennifer Lopes, o casal decidiu comprar uma nova mansão localizada no requintado bairro Bel Air, Los Angeles, na Califórnia. A propriedade, que possui um lote de 4.850 mil metros, não foi ainda aberta ao público. Por isso, há poucas informações sobre o novo lar de Ben e sua atual esposa. O que se sabe é que o imóvel tem o valor estimado de 250 milhões de reais. Ou seja, eles desembolsaram um bom dinheiro. E pelo fato do ator de Batman possuir imóveis com preços bem mais elevados, ele ganha disparadamente esse round. Ponto para ele. Round 6 Fortuna Sendo considerados dois famosos atores de filmes de Hollywood, não é surpresa que eles já tenham ganhado muito dinheiro em suas carreiras. Mas qual dos dois será que possui o maior patrimônio? Para se ter uma ideia dos rendimentos de Henry Cavill, estima-se que somente na primeira temporada de The Witcher, por exemplo, o ator recebeu cerca de 2 milhões de reais por episódio, totalizando cerca de 16 milhões de reais. Já na segunda temporada, diversas fontes afirmam que o salário de Cavill foi aumentado para 5 milhões de reais por episódio, totalizando cerca de 40 milhões de reais na temporada. E apesar de ser um enorme salário, está longe do valor que ele recebeu para interpretar o super-herói Superman nos cinemas. Para se ter uma noção, algumas fontes estimam que somente em Homem de Aço, por exemplo, ele recebeu cerca de 72 milhões de reais. Um valor que conseguiu ser superado com folga no filme Liga da Justiça, onde algumas fontes especulam que devido ao grande sucesso de bilheteria, ele chegou a receber por volta de 103 milhões de reais. E todo esse enorme salário é apenas um reflexo do sucesso de bilheteria dos filmes em que ele participa. Para se ter uma ideia, juntando todos os filmes em que ele atuou, estima-se que já tenha arrecadado quase 20.6 bilhões em bilheteria no mundo inteiro, com destaques para Missão Impossível, efeito Fallow, e Batman vs Superman, a origem da justiça. E mesmo que ninguém saiba exatamente qual é o valor de sua fortuna, algumas fontes estimam que atualmente, Every Cavill possui um patrimônio líquido depois de pagar todos os impostos, com uma cifra que gira em torno de 258 milhões de reais, um valor que tende a crescer se ele continuar fazendo tanto sucesso. Ben Affleck, por sua vez, não fica nada para trás, sendo inclusive um relevante roteirista e diretor de Hollywood. O que eleva ainda mais seu cachê na produção de séries e filmes. Para escrever o roteiro do filme Gênio Indomável, ao lado de Matt Damon, por exemplo, ele recebeu um cachê de um milhão e meio de reais. Levando em conta que esse foi um dos seus primeiros trabalhos como roteirista, atualmente seu salário deve ser bem maior. A estrela também é produtor executivo das seguintes produções, The Laser Class, The Runner, Incorporated, City on Hill, entre outros. Já como protagonista, Ben Affleck vem recebendo grandes salários desde o início de sua carreira. Exemplo disso foi o filme Jogo Duro, que rendeu ao ator 30 milhões de reais. Por fora de controle e a soma de todos os medos, ele ganhou 50 milhões de reais em cada uma das produções. Ele também recebeu 58 milhões com o filme Demolidor. E 64,5 milhões com a comédia romântica Contato de Risco. O salário exato de Ben, como o Batman, não foi revelado. Mas de acordo com a Forbes, ele recebeu um salário enorme por Liga da Justiça, o que levou a garantir, em 2014, impressionantes 180 milhões de reais, sendo um dos atores mais bem pagos do ano. Mas em meio à pandemia de 2020, o ator ficou no top 37 do ranking das celebridades mais bem pagas, embolsando no ano 283 milhões de reais. Boa parte desse salário veio do seu trabalho nos filmes O Último Duelo e na sua nova produção, Hipnótico. Sem contar os seus próximos trabalhos, que prometem alcançar ótimos resultados nas bilheterias, como Aquaman e O Reino Perdido, e Flash, além do roteiro para o filme da Nike. Levando em consideração todos os seus ganhos e todos os impostos que Ben tem que pagar, algumas fontes estimam que o seu patrimônio líquido seja de aproximadamente 774 milhões de reais. E por ter uma estimativa de patrimônio três vezes superior à do seu oponente, Ben Affleck ganha disparadamente esse round. Ponto para ele. No final dessa luta, temos quatro pontos para Henry Cavill contra cinco pontos para Ben Affleck, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo a sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. O canal sabe tudo. Sua curiosidade em forma de vídeo.